Então é isso aí galera, estamos aqui BKS Gameplay de novo com um jogo aqui bem conhecido entre vocês Que é o jogo Armor Games, beleza? O jogo é da Armor Games, certo? É o jogo que se chama Gravity Guy, né? Então é isso aí, você pode estar jogando entre as quatro pessoas, se eu não me engano aí, ó Quatro pessoas, e pode estar jogando o universo desse player aqui, ó, que é o próprio gamer do jogo Vamos dar um play, continue Então aí vai ter um tutorialzinho aqui, ó, mostrando aí, pra você, pode usar a barra do espaço Ou usar o mouser, certo? Dá um continue Então é isso aí, vamos dar pra cima, aí não pode cair Como o próprio nome do jogo já diz a gravidade, certo? E o cara tem que te pegar, você não pode deixar ele encostar em você Acho que ele atira em você quando ele chega perto Isso aí vai ficando cada vez mais rápida a fase Até a hora que você, como consegue, cai Ou ele vem e te pega quando você trava nessas plataformas Tô jogando com o teclado, certo? Pode estar fazendo um barulhinho aí, mas... Normal Opa Vamos Galera, esse jogo é fácil, até no começo ainda é bem fácil Mas depois ele começa a ficar difícil Aí você começa a viciar O bagulho fica da hora Jogando em players, eu acho até bem melhor do que jogar sozinho Mas como aqui é só um tutorialzinho básico aí pra vocês começarem a jogar aí, tal Jogar com seus amigos Muita gente que tem Android aí, conhece esse jogo Então é isso aí galera Esse foi mais um vídeo do BKS Gameplay Certo? Não esqueça do like e do gostei Obrigado aí pela visualização, certo? Então é isso aí, até a próxima E aí E aí E aí